Paz de Cristo, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Tamo aqui de novo pra falar de coisa boa. Hoje eu quero compartilhar com vocês os 5 livros mais vendidos do ano de 2021 da editora DLC, Depósito de Literatura Cristã. Boa semente, também tem uma notícia maravilhosa, mas esta eu vou deixar pro final do vídeo, então nos acompanhem até o final do vídeo que você vai receber essa notícia top que eu tenho pra te dar, fechou? Então do quinto livro mais vendido do ano, Ah, antes de eu falar dos livros, quero aqui observar que nessa lista não vai entrar, claro, o Devocional Boa Semente, que esse daí já tem nem comparação, tem nem comparação, sempre é o top. Então vamos excluir dessa lista o Devocional Boa Semente, fechou? O quinto livro mais vendido é o livro Panorama Bíblico, As Sete Dispensações, Uma Viagem pela História do Homem Visualizando o Plano Divino de Deus. É um livro com ilustrações, com gráficos, pra ensinar sobre as sete dispensações de uma forma muito didática, muito simples, pra você entender. O quarto livro da lista é o livro, é a coleção de estudos sobre o Pentateuco. De quem? De quem? De Macintosh, meu amigo, de Macintosh. O leitor é integrado de glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo que ele não imaginava encontrar nestes livros, de Gênesis a Deuteronomio. Em meio a tantas prescrições cerimoniais, essas notas são ricas e ainda assim de fácil compreensão. Mostra como as figuras do Antigo Testamento podem ser deduzidas a partir da consumação do Novo Testamento. Isso aqui é sucesso. Esses livros Macintosh, esses comentários Macintosh, são sucessos da DLC, ok? Agora vamos pro top 3, hein, meus amigos? Top 3, hein? Em terceiro lugar está o livro Eventos Futuros, um compêndio dos eventos futuros segundo as profecias bíblicas, sem especulações e com base em numerosas passagens das escrituras. Veremos o que o cenário profético já está montando e o mundo se encaminhando para o seu julgamento. Eventos futuros ou por vir em terceiro lugar. Agora, em segundo lugar. Em segundo lugar, o que será que está em segundo lugar, meu amigo Luiz? Em segundo lugar, tem Macintosh de novo, meu amigo. Tem Macintosh de novo. Agora com o livro Andando com o Reim Davi, Exemplos de Fé na Vida e Obra. Uma edição nova do conceituado livro de Macintosh, publicado anteriormente sobre os títulos Está Difícil? E Exemplos de Fé na Vida e Época de Davi. Agora vamos para o primeiraço lugar. Qual foi o livro mais vendido da TLC em 2021? Qual foi? Qual foi? Me conta, estou ansioso, me conta. Na verdade, foi uma série que seerece. A série História da Igreja, volume 1 ao volume 4. Eles falam do primeiro ao ano 1905 d.C. Este não é um mero livro sobre história do cristianismo. O autor vai além do fato histórico para destilar lições morais e espirituais relevantes dos personagens, lugares e eventos. O leitor é conectado com a pessoa de Cristo e com a palavra de Deus. O texto é enriquecido com a verdade bíblica, proporcionando bênçãos para a alma. Olha só, primeiraço lugar de vendas em 2021 da editora DLC. E aqui eu quero compartilhar com vocês aquela notícia boa que eu falei que ia falar no final do vídeo. Que notícia top é essa? Não sei se você já está sabendo das fofoquinhas dos burburinhos, dos burburinhos do seminário editorial DLC. O quinto já, o tema qual é? A Igreja e a Ira Vindoura. Que vai acontecer do dia 27 de julho ao dia 30 de julho no Hotel Vale do Sol em Serra Negra. E qual que é a notícia boa? Além do seminário, que já é uma notícia fantástica, que vai ter um seminário top da DLC. Além dessa notícia, vem a notícia que você pode participar desse seminário de graça, meu amigo. De grátis, tá? Você vai ter que pagar o bonzão, tem que pagar o bonzão. O que é de grátis? De grátis é a hospedagem e a participação no evento. A hospedagem lá no hotel Vale do Sol em Serra Negra. E o evento? De grátis. Então pegar o bonzão, pegar o Uber e ir até lá para participar desse seminário top. E o que eu faço para participar desse negócio de grátis, Luiz? Eles vão sortear quatro ingressos para o seminário DLC. Para participar, você vai ter que entrar lá no site, fazer uma compra. Cada cinquenta contos de compra, você ganha um cupom. Cinquenta reais de compra, um cupom. Mais cinquenta reais de compra, mais outro cupom. Mais cinquenta reais de compra, outro cupom. Luiz, você compra mil e quinhentos reais de livros lá. Faz a conta aí, meu amigo. Mil e quinhentos reais dividido por cinquenta reais. Quantos que dá? Porque eu não vou fazer isso para você. Enfim, cada cinquenta contos que você comprar, você ganha um cupom. E aí eles vão fazer o sorteio. Que dia é que vai ser o sorteio? Até aqui, ó. No dia 11 de julho de 2022, será feito o sorteio no Instagram da Boa Semente DLC, às 14 horas. Então o sorteio vai ser às 14 horas, no dia 11 de julho. Então, enquanto não chega esse dia, você vai comprando o livro, vai completando a sua biblioteca e ganha cupomzinho para ganhar. Ah, ganhou. Só pega o busão e vai e participa. E é top zero. Fechou? Participa lá que é legal. Quer mais vídeo desse, de cinco mais vendidos? Comenta aí. Mas eu queria saber os cinco mais vendidos de tal editora, de tal livraria. Fala aí o que você quer saber. A gente entra em contato com eles, vê se a gente pega essa informação secreta. Essa informação que está ali escondidinha. Se eles falarem para nós, a gente volta aqui e conta para vocês. Obrigado, viu? Até a próxima.